A televisão brasileira passou por muitas transformações ao longo dos anos. Mas um seriado mexicano, de baixo orçamento e produzido nos anos 70 é um fenômeno difícil de explicar por tamanho sucesso, estamos falando de Chaves. Hoje vamos mostrar o antes e depois dos atores da série Chaves. A série que contava a vida de um menino de 8 anos que vivia numa vila e se escondia em um barril marcou gerações de fãs no Brasil. Tudo começou em 1971, quando o humorista Roberto Gomes Bolanhos, conhecido como Chesperito, criou uma esquete em que um garoto de 8 anos de idade conversava com um vendedor de balões. Bolanhos interpretava o menino, enquanto o vendedor de balões era vivido por Ramon Valdez, que mais tarde ficaria conhecido como Seu Madruga. O programa não demorou para fazer sucesso no México e em outros países da América Latina com o nome El Chavo de Ocho. No entanto, a série foi chegar no Brasil apenas em 1984, onde ganhou um título que soava melhor na nossa língua, Chaves. De lá pra cá, o seriado conquistou tantos fãs que mesmo sem receber um episódio novo desde que estreou na TV brasileira, Chaves é presença obrigatória na grade televisiva. Pra sorte do Chavinho, as pessoas que vivem na vila têm compaixão dele, e apesar de quase sempre perderem a paciência com ele, no fundo sabem que ele é uma criança de bom coração. Vamos ver agora o antes e depois dos atores e atrizes da série. Mas espera! Se você é tão fã da turma do Chaves como a gente do Notícias Babados e Fofocas, já deixa seu like e se inscreve no canal. Chaves era interpretado por Roberto Gomes Bolanhos que tinha aproximadamente 43 anos na época das gravações da série e faleceu em novembro de 2014, aos 85 anos. Ramon Valdez era o ator que interpretava o Seu Madruga, faleceu em agosto de 1988, aos 64 anos de idade. Durante as gravações do programa, o ator tinha 49 anos. Dona Florinda era interpretada pela atriz Florinda Mesa. A atriz tinha 23 anos no início das gravações da série e atualmente está com 73 anos de idade. Ela foi casada na vida real com Roberto Bolanhos, o Chaves. Kiko, o tesouro de Dona Florinda era interpretado pelo ator Carlos Villagran, hoje ele tem 79 anos de idade e durante as gravações tinha 28 anos. Maria Antonieta de Lasnieves era a atriz que interpretava a espevitada Chiquinha, atualmente a atriz tem 72 anos de idade. E durante as gravações da série a atriz tinha 22 anos. Seu barriga era o dono da vila onde quase todos os personagens moravam, o ator que interpretava o Seu Barriga era Edgar Vivar, que tinha 24 anos na época das gravações e hoje o ator tem 74 anos de idade. Rubem Aguirre foi o ator que interpretou o professor Girafales na série, o ator faleceu em 17 de julho de 2016 aos 82 anos de idade, e durante as gravações ele tinha 38 anos. Dona Clotilde ou a Bruxa dos 71 era interpretada pela bela atriz Angelines Fernandes. A atriz infelizmente faleceu em 25 de março de 1994, aos 69 anos. Nos tempos das gravações a atriz tinha 48 anos de idade. Godines era interpretado pelo ator Horácio Gomes Bolanhos, irmão mais novo de Roberto Bolanhos, faleceu em 21 de novembro de 1999 aos 69 anos, durante as gravações da série tinha 42 anos de idade. Raul Padilha Mendoza foi o carteiro jaiminho que vivia tentando evitar a fadiga. O ator faleceu em 3 de fevereiro de 1994, aos 75 anos. Durante a série o ator tinha 54 anos de idade. Ana Lílian de Lamacorra interpretava Patti, a atriz tinha 15 anos quando começou a gravar a série Chaves, hoje ela é psicóloga e escritora e tem 65 anos de idade. Alguns atores interpretavam mais de um personagem na série. Era o caso de Pops que era interpretada por Florinda Mesa, Dona Neves interpretada por Maria Antonieta de Lasnieves, Nhonho que era filho do seu barriga, ambos vividos pelo ator Edgar Vivar. Fala sério, quem nunca passou horas assistindo o seriado Chaves na infância ou até mesmo enquanto adulto? Deixa nos comentários qual seu personagem preferido e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo novo e deixar seu like porque isso é muito importante. Tchau. Tchau.